E aí, corretor? Hoje eu vou compartilhar com você dicas valiosas para turbinar o seu marketing digital e se destacar nesse cenário competitivo. Eu sou o Igor, Head de Marketing da Immobile Brasil, e bora para o vídeo! As redes sociais possuem cada vez mais pessoas e marcas. Como corretor, é fundamental se firmar com uma das referências na sua área. Isso significa marcar presença nas redes sociais e criar uma conexão bacana com quem te segue. Lembre-se, você é a cara da sua marca. Então, bora passar a imagem certa. Sabe aquelas postagens que todo mundo curte? Elas vêm quando você aparece de verdade. Seja em fotos, vídeos, stories, o importante é ser você mesmo. Timidez aqui não cola. Sua presença é vital para construir relacionamentos genuínos com o seu público. Quanto mais você aparece, mais a conexão cresce. Virar um nome respeitado na internet não acontece do dia para a noite. Mas tem uma regra que é universal. Repetição constrói reputação. Seus seguidores precisam saber que você é bom no que faz. Por isso, explique temas e conteúdos com segurança e clareza. Isso te ajudará a demonstrar confiança e te transformará em uma referência. Interaja com seus clientes de forma estratégica. Utilize mensagens direta para construir uma relação real. No entanto, é fundamental evitar ser invasivo. Cada conversa construída no direct ajuda o seu conteúdo a crescer naturalmente. Quanto mais diálogo, mais alcance. O algoritmo valoriza conversões verdadeiras. Então, não deixe de desenvolver esse ponto. Bom, esse foi o vídeo de hoje. E se você gosta dos nossos conteúdos, não esquece de se inscrever no canal, aproveita e já deixa o like, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo que nós postarmos. E é isso. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Até a próxima e fique com Deus!